Eles já foram muito famosos, apareceram em programas de TV, novelas, capas de revista, pois é, mas todos eles estão ou estiveram nos seus últimos dias no Retiro dos Artistas. Bloco Social, começando! Oi gente, vamos relembrar grandes artistas brasileiros que terminaram seus dias ou estão terminando no Retiro dos Artistas, começando por Fernando Wellington. Ele foi da escolinha do professor Raimundo com o Antônio Zorra. Fernando hoje está com 65 anos e mora no Retiro dos Artistas desde 2002. Na fama, ele chegou a passar pela Globo, pelo SBT e trabalhou em novelas como Pecado Mortal, Páginas da Vida, Vidas Opostas. Hoje, sem condições de ter uma casa própria, mora no Retiro dos Artistas. Fernando diz que não poderia morar em um lugar melhor, hoje está cercado de amigos. Mas também tem nessa lista as grandes estrelas da TV que estiveram lá para passar seus últimos dias. Como disse Migliadio, ela que era irmã do Flávio Migliadio, estreou na TV nos anos 1960 e fez várias novelas. O Bem Amado, Plouft, O Fantasminha, Sara Mandaya, A Gata Comeu. Muita gente lembra dela de Malhação, 2001. Seu último trabalho para a TV foi Casos e Acasos, em 2008. Disse faleceu em 2009, aos 75 anos de idade, vítima de um AVC. Mas muita gente lembra dela com muito carinho. Tem gente no Retiro dos Artistas pertinho dos 100 anos de idade. Isso acontece com Armando Garcia, ator atualmente com 96 anos. Ele fez carreira no teatro, participou também de várias novelas da TV Globo. Mora no Retiro há cerca de 10 anos. Ele saiu de casa onde morava com os filhos porque queria ficar mais perto dos amigos. Afinal, lá moram grandes artistas brasileiros. Na Globo, ele fez novelas como Gabriela, Sara Mandaya, O Bem Amado e também atuou como dublador em vários filmes e desenhos. Grande Armando Garcia. Mas não só, atores e atrizes passaram por lá pelo Retiro dos Artistas. Um grande apresentador do Jornal Nacional, Berto Filho, também esteve por lá para passar seus últimos dias. Na Globo, ele apresentou o Jornal Hoje, o Fantástico. Foi apresentador da Rede TV, da Band e de várias rádios. Berto Filho terminou sua vida sendo acolhido no Retiro dos Artistas. Berto deixou a Globo em 2008. Antes disso, processou a Rede TV por falta de pagamento, referente a vários meses em que trabalhou no canal. O jornalista morreu em 12 de março de 2016, aos 75 anos de idade, em decorrência de um câncer na garganta que se espalhou para o cérebro. O Retiro dos Artistas acolheu alguém que fez muita gente rir. Carlos Kurtz, ele foi o alemão do humorístico Os Trapalhões, lá nos anos 1980 e também 90. Fez muita coisa legal, a lauda de Didi, Dedemo, Su, Zacarias. Participou do filme Os Trapalhões no Planalto dos Macacos, 1976. Ainda fez uma breve aparição no filme de 007, Contra o Foguete da Morte e Eu. Bom, foram muitas coisas legais. Ele faleceu aos 75 anos de idade, em 2003, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Mas a gente ria sempre que ele brigava com Didi. Você lembra? Sim ou não? Um dos maiores nomes que passaram pelo Retiro dos Artistas foi o ator Cláudio Correia e Castro. Ele fez muito sucesso em novelas como Sassaricando, Quem Sabe, Hipertensão, Por que não Chocolate com Pimenta? Aquele conde que era amarrado, não queria gastar dinheiro. O ator passou por momentos bem difíceis no fim da vida e acabou indo morar lá no Retiro dos Artistas. Em 2003, o ator, então com 75 anos, havia acabado de passar por um episódio muito traumático, a separação da esposa, com quem viveu por 20 anos e teve dois filhos. Faleceu em 2004, aos 77 anos, vítima de um infarto. Se alguém fez sucesso nos anos 1970, foi Edir de Castro. Muita gente lembra dela participando de As Frenéticas. Por que não em Rock Santeiro, Cabocla, Sim, a Moça, foram várias histórias. Ela passou por momentos bem difíceis nos últimos anos de vida. Em 2011, acabou indo morar e foi abrigada lá no Retiro dos Artistas. Sofria com mal de Alzheimer. Ela acabou falecendo aos 72 anos de idade, em 2019, vítima de uma pneumonia que causou falência múltipla dos órgãos. Grande atriz. Tem alguém que escolheu passar seus últimos dias lá no Retiro e ainda está vivo. Um grande ator e também dublador. Jaime Leibovitch. Ele tem 76 anos de idade e resolveu deixar a família, criou Coragem e foi morar lá no Retiro. Jaime fez várias novelas como Cara e Coragem, Além da Ilusão, está no ar em Paraíso Tropical da TV Globo e aconselhado por amigos, ele resolveu ir morar lá. Porque para ele seriam últimos dias de vida, anos, quem sabe décadas, cheios de alegria e muitos amigos. Concorda com ele? Hoje, 75 anos de idade. Muita gente lembra desse cara agora na novela A Viagem, um sucesso de 1994, quando ele recebeu Dinah e as pessoas lá no céu, dando vida ao André. O ator e diretor Lafayette Galvão brilhou em várias novelas, como Mulheres de Areia, Rua da Matriz, Por que não Terra Nossa? Seu último trabalho para a TV foi Malhação e Dê em 2009. Muito querido na classe artística, ele faleceu aos 87 anos de idade e, em 2019, vítima de uma seps pulmonar, mas até hoje é considerado um dos grandes atores do teatro brasileiro. Muita gente lembra com saudade. Chegamos a uma grande cantora, Leny Andrade. É considerada uma das maiores vozes da história do Brasil quando o assunto é bossa nova e também jazz. Fez sucesso na Europa, nos Estados Unidos, cantou ao lado de Sérgio Mendes e, bom, fez muito sucesso. Foram mais de 30 LPs e CDs em toda sua carreira. Leny passou seus últimos dias lá no retiro dos artistas. Ela tinha 80 anos de idade quando partiu, em 2023, vítima de pneumonia. Mas, claro, a gente lembra dela com muito carinho, já que tinha um vozeirão de deixar muita gente de queixo caído. Teve também quem nasceu em família rica e acabou passando por momentos difíceis no fim da vida. A atriz e ex-modelo Maria Lúcia Dow, musa da Globo dos anos 1970 e também 80, Maria Lúcia vinha de uma família muito rica, mas que não conservou a fortuna. Sua presença na TV diminuiu a partir dos anos 1990 e os trabalhos fiscaram escassos. Ela participou de Cobras e Lagartos, Aquele Beijo, e faleceu no retiro dos artistas aos 80 anos de idade, em junho de 2022, lutando contra um Alzheimer. Mas, muita gente lembra que era muito linda nos anos 80. Tinha também uma argentina muito querida aqui no Brasil. Muita gente chama Nélia de Paula ou Nélia Paula. Ela fez muito sucesso em várias novelas da Globo. Guerra dos Sexos, Partido Alto. Foi a Amparito Hernandes, na novela Rock Santero, em 1985. Seu último trabalho pra TV, ou todos os últimos, foram na escolinha do professor Raimundo, Dona Cora. Ela partiu aos 71 anos de idade, em 2002, vítima de um infarto sem família, mas, claro, brilhou na TV e a gente lembra com saudade. Ela era muito talentosa, fazia muita gente rir. Bom, tem gente que também tá curtindo seus últimos dias e tá vivo entre nós. Uma das mais belas vozes do Brasil, Paulo César Perreiro, que foi casado com Cissa Guimarães, apresentadora da TV Globo. Ele decidiu mudar temporariamente para o retiro dos artistas em março de 2020, durante a pandemia da Covid-19. Na época, ele achou que era melhor ficar por lá, longe do tumulto e perto dos amigos, mas não voltou pra casa. Continua morando no retiro, ele diz que lá é sua casa de verdade. Sempre que aparece na mídia, ele tá sorrindo muito e feliz. Ator, dublador, narrador, fez de tudo pouco. Rui Rezende, bom. O eterno lobisomem de Roque Santeiro voltou à mídia em 2019, quando anunciou que estava se mudando para o retiro dos artistas. O ator, atualmente com 86 anos de idade, está longe da TV desde 2011, quando apareceu no Zorra Total. Voltou às novelas recentemente, fez Um Lugar ao Sol, participando como personagem Napoleão. Vez ou outra, Rui aparece nas mídias sociais e diz quer voltar à TV e, enquanto puder, quer fazer novela, teatro, de tudo um pouco, com quase 90 anos de idade. É de admirar. Sérgio Noronha foi jornalista, comentarista do futebol da TV Globo durante muito tempo. Participou de várias Copas do Mundo, participou ao lado de Galvão Bueno, de vários campeonatos e Copa do Brasil. Pois é, mas ele passou seus últimos dias lá no retiro dos artistas. Ele faleceu em 2020, vítima de um infarte. Quando faleceu, grandes nomes do esporte da TV Globo, além de jogadores de futebol, fizeram várias homenagens a esse eterno mestre da TV brasileira. Bom, chegamos a outro grande nome. Será que você reconhece? Sim ou não? Olha só, Yolanda Cardoso, atriz, fez muitas novelas. Nessa foto, ao lado de Nissete Bruno e Paulo Goulart, dois grandes atores que, com certeza, estão brilhando lá no céu. Ela fez novela, fez teatro, fez cinema e decidiu passar os últimos dias de sua vida lá no retiro dos artistas. Yolanda era muito querida e acabou partindo aos 78 anos de idade, em 2007, vítima de uma pneumonia. Se hoje está no céu, com certeza, como todos os outros, está brilhando muito e deixando saudade. E aí, gostou do vídeo? Deixa logo seu comentário, diz de onde você fala. Como você sabe, todo dia tem vídeo aqui no seu bloco social. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.